Olá pessoa linda da internet, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar sobre Matrix Resurrections ou Matrix 4, que foi um filme muito aguardado não apenas por pertencer a uma franquia que revolucionou a história do cinema, mas também por trazer várias dúvidas entre os fãs assim que a continuação foi anunciada. Nos últimos 20 anos nossa própria tecnologia evoluiu demais e isso por si só já abriu grandes possibilidades para que a mitologia de Matrix pudesse ser atualizada e expandida. Mas será que esse quarto filme conseguiu cumprir as expectativas? Será que superou? Será que ficou bem abaixo? Hoje iremos discutir exatamente isso, mas antes de começar a conversa de verdade, não esqueça de curtir, de se inscrever e ativar os sininhos para mais notificações, assim eu garanto que você não vai perder nenhum novo vídeo que eu postar por aqui. Resumidamente, Matrix Resurrections conta a história de Thomas Anderson, um desenvolvedor de jogos muito bem sucedido e que aparentemente tinha tudo na vida, só que a gente vai vendo que não é bem assim. Ele tá triste, entendeu? Tá naquele famoso modo automático que a gente fica quando a gente tá de saco cheio do mundo. Nesse novo universo que nos é apresentado, ele é o criador de uma trilogia de jogos chamada Matrix, que apesar de ser uma grande franquia de muito sucesso, pra o próprio criador já tinha dado o que tinha que dar. E aí, certo dia, ele tava lá no escritório fazendo serviço do cotidiano, aquela coisa meio sem graça. Eis que ele recebe a notícia de que a Warner, que é a proprietária dos três jogos, tinha decidido fazer um quarto Matrix, o Matrix 4. E aí ele começa a surtar, ele começa a ficar muito louco, ele constantemente tomava medicação porque ele tinha várias visões que pra ele não passava de alucinação, e que inclusive se viram até de inspiração pra criação desses jogos que ele tinha criado. Só que com o gatilho dessa notícia, essas visões começaram a ficar cada vez mais reais, e ele já não tava aguentando mais aquilo. E cansado de tanto lutar contra aquelas alucinações, ele decide dar um voto de confiança à loucura dele, e acreditar que talvez aquilo não seja só coisa da cabeça, e sim algo que é real de algum modo, que ele ainda não sabia explicar muito bem. Bom, essa premissa é encarando apenas os fatos iniciais desse quarto filme, quem já conhece a franquia, quem já acompanhou tudo que foi produzido de Matrix, sabe exatamente o que é cada alucinação dessa. E conforme vamos vendo cada visão, percebemos também que Matrix 4 é um grande filme de referência. O tempo todo, principalmente no início, ele vai mostrando cenas dos outros três filmes, e isso por mais que seja interessante, seja feito de uma forma até estilosa no início, vai cansando um pouco quem já conhece tudo aquilo, e tá ansiando por novidade, pelo desenrolar da história. Tá parecendo um personagem que a gente não sabe quem é, e aí de repente ele começa a falar algo que a gente já conhecia de outros filmes, porque se trata de uma linha de diálogo clássica, conhecida por todos os fãs de Matrix, e aí justamente nesses momentos eles cortam e colocam frames dos filmes antigos pra dizer, olha, tá vendo esse personagem aqui? Ele é esse aqui, e esse outro, tá vendo quem ele é? Na verdade ele é esse outro aqui que vocês já conheciam? Chega uma hora, véi, que ele faz tanto isso que você já fica sem paciência. Tá bom, eu já sei quem é essa pessoa, não precisa ficar me mostrando toda hora não, eu já entendi a referência. Fica enjoado e fica forçado, entendeu? Fica aquela negócio tipo, olha aqui, olha, tá vendo fãs? Olha aqui, eu botei, trouxe ele de volta. A direção é da Lana Wachowski, que também roteiriza esse aqui, ela foi a idealizadora original do Matrix 1, e de tudo que foi criado com base nele, e pra quem acompanhou as notícias de lançamento de Matrix 4, viu que Lana não queria fazer esse filme. Depois da pandemia, ela repensou, disse pra Warner que não era boa ideia continuar com as gravações, que deixasse Matrix 4 como um legado de algo que poderia ter sido feito, de algo que poderia ser legal, mas que ficasse só nisso mesmo, entendeu? Só na ideia, só no culto entre os fãs, como se fosse uma homenagem a tudo aquilo que Matrix conseguiu mudar na história do cinema. E é óbvio, tratando-se de uma empresa gigantesca como a Warner, com dinheiro que ela já tinha investido, ela não iria voltar atrás, inclusive ela iria seguir adiante com ou sem uma das irmãs Wachowski. E eu tô contando essa história porque um dos momentos que eu mais notei a direção da Lana foi justamente quando ela colocou um dos personagens pra verbalizar. Sim, há um diálogo aqui em que claramente um dos personagens diz não, não precisa, não precisa a existência de Matrix 4. O próprio personagem chega até a questionar se a Warner realmente poderia fazer aquilo. E quando você conhece essa história de fundo, esse background, você fica, nossa, a Lana realmente foi corajosa de ter colocado essa piada pra própria produtora do filme, realmente merece meus parabéns. Só que depois que eu terminei de assistir Matrix 4 e digeri tudo aquilo que o filme tinha passado, essa piada acabou soando de outra forma, como se Lana dissesse, olha, eu sou contra a realização de Matrix 4, mas eu não vou deixar só vocês, Warner, ganharem dinheiro às custas da ideia que eu tive anos atrás. Eu também quero a minha parte, então eu vou participar mesmo assim. Ah não, mas ela participou porque ela não queria que estragassem ainda mais o projeto, ela tinha amor com todo o universo de Matrix, então pra que não ficasse pior, ela decidiu ajudar pra colocar a mão dela lá, o Tóquio Wachowski. Olha, eu até entendo essa argumentação, mas eu não sei se posso concordar com ela, justamente pela condução de duas características que fizeram Matrix ser grande, que é a parte filosófica e a parte da ação. E eu não vou colocar aqui nem a questão dos efeitos especiais, porque eu sei que isso também revolucionou a indústria. Vamos falar das coisas mais simples de fazer, as questões práticas, né, as lutas, as coreografias durante as batalhas. As cenas de conflito, principalmente quando envolviam perseguição, formavam um conjunto praticamente perfeito, que faziam com que a gente não desgrudasse da cadeira nos momentos em que os protagonistas eram colocados em risco. Mas aqui nesse filme, eu achei que a forma com que os conflitos acontecem não deixam a gente com aquela sensação de urgência, de perigo, de alerta, entendeu? Todas as cenas de tiroteio, por exemplo, são muito genéricas, e parece que a Alana chegou assim, ó, pra fugir de bala, a pessoa tem que andar pela parede. Quando ela anda pela parede, automaticamente ela consegue a habilidade de desviar de tiros. E eu não tô sendo sarcástico não, é justamente isso. Se você quer desviar de bala, basta que você dê uma carreira, um pulo mais alto, e pronto, você tá completamente ileso. E como há muitas dessas cenas no filme, você fica sem entender por que tem aquele tiroteio todo, já que ninguém acerta ninguém. E dá aquela sensação de que, tipo, nem os protagonistas estão conseguindo vencer, nem os vilões estão conseguindo avançar, então, pra quê? Pra quê? E quando parte pra porrada física, pra mãozada, entendeu? Pra troca de tapa, aquele charme que o Matrix primeiro tinha, aqueles movimentos muito bem encaixados, parece que só ficaram na lembrança de quem assistiu os primeiros filmes. Eu lembro de ter visto uma entrevista antiga do Keanu Reeves, mostrando os golpes que ele tinha decorado pra fazer Matrix 1, e o quanto ele trabalhou pra decorar cada movimento pra que tudo se encaixasse de modo perfeito. Mas aqui, na construção desse personagem, parece que a Lana chegou e disse assim, Keanu, vamos lá. A gente não precisa se esforçar tanto quanto a gente se esforçou antes, então, basicamente, você vai fazer o seguinte, você vai apanhar, 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 e aí, no final, quando todo mundo achar que você tá morrendo, você dá um especial e ganha a luta. Véi, é broxa animais. E é exatamente isso que acontece. Ele só apanha e, no final, ele dá um Hadouk. É ruim, véi. É ruim. É ruim, é ruim. Isso eu tô falando nas lutas mano a mano, entendeu? Porque quando junta o bolo, quando é aquela coisa de perseguição que junta muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, aí, véi, esse filme não chega nem na sombra daquela perseguição na rodovia do segundo, por exemplo. Tem uma sequência que acontece aqui, dentro de um trem, que a diretora coloca aquele efeito de movimentação de mão, entendeu? Como se alguém estivesse filmando a cena com a câmera na mão. Então, fica aquela imagem muito tremida. Enquanto isso, um tá por cima do outro, dando um soco, dando um tiro. E isso vai sendo mostrado fazendo vários cortes rápidos, que no final, como resultado, a gente tem algo muito confuso, que você não consegue acompanhar direito o que é que tá acontecendo. Você até que entende, mas você precisa se esforçar pra saber quem tá atirando em quem, pra saber quem tá dando soco em quem. E isso torna a cena muito genérica, que poderia pertencer a qualquer outro filme de ação, menos o que a gente esperava que fosse digno dessa franquia. Já na parte filosófica, o meu hype começou logo no momento do trailer, quando eu vi aquela cena do Keanu Reeves olhando pra todo mundo, mexendo no celular. Daí eu pensei, massa, dá pra fazer uma coisa bem diferente aqui. Dá pra dar uma atualizada legal nesse universo. Dá pra pegar a internet, as redes sociais, como motor de escravização, como formas de escravizar, muito mais eficiente até mesmo que o primeiro Matrix. Mas o jeito que isso é mostrado é medíocre demais, velho. Primeiro que isso não é mostrado, isso é colocado em diálogo e é feito de forma tão rápida e rasa que pra mim ficou parecendo que foi tirada de uma redação de criança de sétima série. E pra mim, sabe, não entra um argumento tão importante que poderia ser a razão principal da existência desse filme ser citada assim, meio de qualquer jeito, entendeu? Um filme com mais de duas horas de duração, eles ficam perdendo tempo mostrando outras coisas, mostrando perseguições e tiroteios de forma muito genéricas e deixam de mostrar o principal que é por que essa Matrix existe, como essa Matrix funciona, como ela escraviza as pessoas que dão energia pra ela. Pra tentar explicar aquilo que eu quero dizer, eu vou pegar como exemplo uma cena em que eles trazem de volta um vilão do segundo filme. Aqui, esse vilão tá completamente desfigurado, mas você de cara já reconhece quem é. Só que aqui nesse filme, ele é utilizado como uma peça apenas para fazer uma crítica social. Enquanto a luta tá acontecendo, a Lana coloca ele de plano de fundo, só resmungando e falando alto coisas do tipo, ah, lembra? Antigamente, o mundo era muito melhor, as pessoas não ficavam o tempo todo no celular, as pessoas liam mais, assistiam mais filmes, as discussões eram muito melhores. E quando eu vi essa cena, cara, o filme me perdeu completamente. Eu fiquei comigo mesmo, pô, não é possível que Matrix, que era uma franquia conhecida por trazer discussões tão bem pontuadas, de uma maneira tão inteligente, com envelopagem legal, tá trazendo essa discussão desse jeito, desse jeito. É de dar raiva, velho, é de dar raiva. Eu fiquei com vergonha alheia, na moral. Quanto a fotografia, foi uma coisa que mudou bastante também, a cidade, ela tá muito mais colorida, ela tá mais vistosa, mais bonita, e narrativamente, isso faz sentido, pois aqui é a diretora dizendo, olha, essa Matrix tá muito mais próxima do real do que aquela verde de antigamente. É muito mais difícil pra você que tá nessa Matrix, diferenciar o que é certo, o que é errado, diferenciar o que é verdade, o que é mentira, o que é real e o que é uma simulação. So beautiful. A trilha sonora, eu gostei nos momentos dos diálogos que vinham pra revelar alguma coisa pro Neil, principalmente no início, quando ele tava sem acreditar muito nas coisas, quando ele não sabia se o que ele tava vendo era uma alucinação na cabeça dele, ou se era, de fato, um aviso importante pra que ele voltasse ao mundo real. mas em compensação nos momentos de batalha, nos momentos de perseguição, a música era aquela batida muito genericona, que além de não engajar muito, eu já esqueci completamente e se eu for parar pra pensar, eu não consigo lembrar de como era. Falando agora dos personagens, a gente tem, obviamente, o Keanu Reeves interpretando o Thomas Anderson ou o Neil. E antes de falar da interpretação dele aqui, eu tenho que dizer eu adoro o Keanu Reeves. Eu sei que ele tem limitações de atuação, mas eu gosto muito do carisma dele, pra mim ele é um cara muito carismático. Prova disso é a minha franquia de ação moderna favorita, que é John Wick, e eu acho que ela só é tão boa porque é o Keanu Reeves vivendo o papel de John. Ele é o cara perfeito pra fazer isso. Ele tem uma boa fisicalidade, ele consegue entregar uma interpretação limitada, mais eficaz, mas parece que isso foi deixado de lado quando ele começou a filmar Matrix 4. Aqui ele tá sem vontade, ele tá xoxo, ele tá triste, e eu sei que o personagem dele inicialmente é assim, mas não é o personagem, cara, é o ator. A atuação dele tá muito cinza, tá muito apagada. Não sei, talvez tenha faltado uma orientação da Lana pra dizer assim, que ano meu filho, vamos lá, vamos sentar aqui e definir a construção desse personagem. Como é que você pensa a construção desse novo Neil nessa fase, nessa nova Matrix? Porém, nem tudo tá perdido e esse marasmo é quebrado quando ele encontra a Trinity, que é a personagem vivida pela Carrie Ann Moss. A química entre os dois é tão boa que você passa a acreditar na motivação de Neil, coisa que não acontecia quando ele tava sozinho em tela. Só que isso só é possível porque a Carrie Ann também dá um gás, né? Ela tá solta, você vê que ela tá se divertindo enquanto revive o papel de Trinity. Eu digo sem medo de errar que se não fosse por causa da Carrie Ann Moss, esse filme poderia ter sido muito pior do que ele conseguiu ser. A gente também tem a Bugs e vida pela Jessica Henry, que dos novos personagens, pra mim, essa foi a única que prestou. A interpretação da atriz tá convincente, a personagem que ela vive é legal, genuinamente descolada e assim como a Carrie Ann Moss, ela tá completamente solta, velho. Essas duas estão entregues ao papel. O Neil Patrick Hells interpreta o analista e aqui ele tá ok. E eu acredito que o problema desse personagem não seja o ator e sim o jeito que ele foi construído. Eu não quero falar muito mais pra não dar spoiler, mas eu não posso deixar de fazer a piada aqui. Você lembra do Big Brother? Agora, você lembra que antigamente era o Pedro Bial e depois passou a ser o Tiago Leifert? Pronto, eu não vou dizer mais nada e os entendedores entenderão. E pra fechar essa parte dos personagens, eu gostaria de falar sobre a aparição de dois personagens antigos. A aparição deles dois tá no trailer e em todo o material de divulgação. Então, não é spoiler dizer que se trata do Agente Smith e do Morpheus. Por mais que fosse empolgante a ideia de trazê-los de volta, de gerar toda aquela dúvida, todo aquele engajamento da gente ficar pensando como é que eles vão voltar, o que eles vão fazer, como eles vão posicionar esses dois aqui. Eu sinto que o resultado foi muito, mas muito aquém da pior hipótese já criada por algum dos fãs. Eu sei, eu tenho que reconhecer que talvez a nostalgia tenha batido forte e tenha criado dentro de mim uma certa resistência quando eu tive um primeiro contato com eles, mas eu sinto que eles foram inseridos aqui só pra isso mesmo, só pra poder dar um fone quinto, né? Pra poder engajar quem tava com muita sede de Matrix. Você vai assistindo, esperando que eles tenham participações importantes, assim como foram em todos os outros filmes, mas aqui você vai vendo e vai na cabeça pra quê, gente? Pra quê que eles tão fazendo isso? Meu Deus do céu. Inclusive um deles faz uma coisa lá pro final do filme que é um Deus Ex Machina. Tá ligado o Deus Ex Machina? Que é aquela solução tirada da bunda? Tá todo mundo lascado, não tem salvação e de repente vem aquele negócio e salva nos 45 de segundo tempo sem nenhum tipo de explicação, sem nada. Quando eu vi isso, eu disse, pronto, foi pra isso aí que eles trouxeram. Foi pra isso aí. Pra salvar todo mundo desse jeito, desse jeito mesmo. Era melhor ter deixado todo mundo morrer, rapaz. Pelo menos era uma coisa diferente. Mas apesar de tanta coisa ruim, o filme traz sim boas mensagens, coisas que fazem a gente pensar, sobretudo sobre a nossa relação com a tecnologia. Apesar de não ter sido abordado da melhor forma como eu disse no meu comentário, o filme sugere como a tecnologia é utilizada pra nos aprisionar dentro de plataformas. E como as emoções que a gente investe a cada curtida, a cada comentário, a cada compartilhamento, são ferramentas essenciais pra fortalecer ainda mais o algoritmo, que é o responsável por mostrar pra gente mais postagens e mais conteúdos que fazem com que a gente fique ainda mais preso. É como se o nosso próprio prazer, a nossa própria alegria de dar um like naquele vídeo de gatinho, ou nossa emoção depois que a gente lê aquele texto bonito, serviço como combustível pra essa inteligência artificial que cada vez mais aprende formas mais efetivas de deixar a gente vidrado na tela do celular. E uma segunda mensagem que é abordada aqui são sobre as escolhas. Logo no início do filme existe um diálogo em que é colocada uma escolha binária pra um dos personagens se ele quer dar um passo adiante rumo à verdade ou se ele quer permanecer naquele universo. E nesse momento, quem oferece ajuda diz que, na verdade, a escolha é só uma ilusão. Que a gente sabe exatamente o que deve fazer ou o que pode ser feito. Dito isso, vem um questionamento será que quando a gente é colocado em determinadas situações de nossa vida a gente tem mesmo essa escolha? Pegando como exemplo a nossa sociedade que a gente tem emprego, família, filhos pra criar, boletos a serem pagos, sempre vai ter alguém dizendo pra você que você pode largar tudo de mão, que você pode ter a vida que você sempre sonhou, basta você ter coragem. Mas será mesmo que essa opção existe? Será que você realmente pode abrir mão das coisas que você vive hoje em dia e mudar drasticamente a forma com que você existe? Eu sei que no filme essa escolha vai pra um lado e essa argumentação que eu tô dizendo vai pra outro completamente diferente, mas eu não tô aqui pra dar respostas e sim fazer questionamentos pra que você pense, pra que você reflita e você chegue numa conclusão. Assim como eu acredito que o filme deveria ter feito. E a última mensagem que o filme nos traz é sobre o amor. O tempo todo esse filme nos mostra que tudo é válido quando é justificativa a esse sentimento. Inclusive em uma parte da história o próprio protagonista é questionado se ele colocaria a vida de milhares de pessoas em risco só pra tentar salvar quem ele ama? E quando essas cartas foram colocadas na mesa eu tenho que admitir que eu me peguei pensando e se fosse comigo? Será que eu deixaria de salvar minha esposa e minha filha por exemplo pra deixar com que milhares de outras pessoas que eu nem conheço possam seguir suas vidas normalmente? Qual é o preço que eu estaria disposto a pagar pra ficar junto delas? Será que eu abriria mão da minha liberdade mão da minha própria vida pra que elas pudessem ter a segunda chance? E vamos finalmente ao veredito ver ou não ver eis a questão? Bom, particularmente eu tenho uma ligação afetiva com Matrix eu lembro que quando eu era muito novo e assistia esse filme pela primeira vez eu não entendi muita coisa mas de alguma forma ele conseguiu mudar dentro de mim o jeito que eu assistia filmes o jeito que eu me relacionava com o cinema depois de Matrix eu tive mais vontade de assistir coisas parecidas coisas que apesar de estarem além do meu conhecimento despertavam em minha curiosidade de ir atrás então deixar de assistir esse quarto filme pra mim não era uma opção e eu sei que essa também não é uma opção pras pessoas que guardam Matrix e guardam todo o legado que a franquia deixou como grandes referências em suas vidas então se essa história já lhe engaja há muitos anos o que eu tenho a lhe dizer é assista mas assista com moderação se você conseguir manter suas expectativas baixas o suficiente talvez você até se divirta e eu digo isso porque olhando de uma forma fria Matrix é um filme mais decepcionante que ruim ele não é um filme oh meu deus que coisa horrível mas diante daquilo que eu esperava diante das expectativas que eu criei eu acabei quebrando a cara então fica essa minha dica aí beleza agora se você nunca viu nada do universo de Matrix se você não sabe do contexto de metade das coisas que eu falei aqui e tá afim de ver esse filme só pra ver da qual é pra ver se Matrix é isso tudo mesmo cara nem perde seu tempo deixa eu te dar uma dica ao invés de você assistir esse assisto de 99 eu garanto que apesar de ser um filme mais antigo e de tratar tecnologia com a visão do final dos anos 90 ele é um filme que vale muito a pena até hoje mas independentemente de tudo isso não deixe de curtir se inscrever e ativar o sininho pra receber notificações de novos vídeos a sua interação é essencial e me dá muito mais energia pra que eu continue fazendo esse trabalho eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau